A CIDADE NO BRASIL Vocês ouviram isso? É claro que eu ouvi! Quando a dona Leucádia resolve juntar seus amigos bruxos em uma festa... D. Jaime... Quadros. A minha caneta. Eu acho que ela sumiu. Muito obrigado. Só o vento e Pipo terão que desvendar o maior mistério de suas vidas. Xiii! Faltou luz! E agora, com o prédio azul em perigo... Vai ter que ser demolido. A síndica tá muito estranha. Ela... foi enfetizada, né? E as rachaduras... são graves. Tudo é grave. Muito grave. A aventura vai invadir toda a cidade. E essa é mais uma missão para os imbatíveis... Os invencíveis... Os inseparáveis... Detetives do prédio azul! Uma asa do muito suspeito. O nosso suspeito só pode ser um dos convidados da festa. Qual foi o fetiço que você jogou na dona Leucádia? E nas paredes do prédio azul? Todos nós, bruxos, temos um objeto de proteção. O que acontece quando o bruxo perde seu amuleto de proteção? Ele fica desprotegido. Me ajuda a trazer o Tom, Amília e o Capim? Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A dona Leucádia foi enfeitiçada... E o prédio azul vai ser demolido. Como nos velhos tempos? Eu não vou mais para lugar em quem? Então dirijo eu! Por que você não aproveita esse pincel e dá uma retocada em você mesmo? Monstro! Bibi, capa preta! Continua a mesma o quê? Há cento e cinquenta anos! Maripê! Lembra da época que você era amarradinho em mim? Solta Maripê! Ei, dá para ligar o ar condicionado? Vem aí! Olha Santinha! O que já acha é isso? O Imperdível! Detetives do Prédio Azul, o filme! Detetives do Prédio Azul, o filme! Recebe nos cinemas!